Música 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 Ô, Rafaela! Rafaela! Vou pegar uma bola, hein? Vamos nessa bola, onde você arrumou? Ah, eu tinha que vir arrumar ela. Furada, tem jeito? Ah, dá pra jogar, vamos lá. Ah, então tá de boa. Chama os meninos, né? Calma, o barro. Ei! Ô, calma. Olha aí. Vamos jogar a bola aí, Zé? Vamos? Vamos lá. Onde é que nós vamos jogar? Ah, nós arrumamos um lugar, seu. Nós arrumamos um lugar de menos. Então, bora e os amigos tá de boa. Vamos lá. Ó, dá! Ó, dá! Cheguei. Dá, lão. Vamos jogar? Bora. Onde nós vamos jogar? Aqui, mó bom jogar. Só vou falar ali com a minha mãe. Tá. Ó, mãe. Vou jogar? Não. Não. Ih, mano, deixou não? Ah, por que ela não deixou? Ah, mano, se fosse insano jogar bola aí. Vai estudiar todas as roupas. É, é melhor mesmo. Vou pra outro lugar. Bora. É o quarto primeiro. Não, é eu. Não. Ô, goleiro lá, ó. Não, foi eu que trouxe a bola. Vai. O que que vocês tão fazendo aqui? Jogar uma bola. Não, que nem lugar de jogar bola não. Vai quebrar o vidro da porta da jamela. Racha fora, anda logo, molecada. Não, a derruba é tudo. Volta e derruba então. Vai lá, Zé. Vamos usar aquelas traves lá como golau? Vai ser da ordem pra gente jogar com lá. Trave lá. Vamos lá. Vamos tirar aquela enxada lá. Vamos lá. Vamos tirar aquela enxada lá. Vamos lá, vamos tirar aquela enxada. Ô, goleiro lá. Ô, goleiro lá, ó. Ô, goleiro lá, ó. Não, foi eu que trouxe a bola. Qual é, mano? Você tá enchendo a bica? Aqui, vira homem, senhor. Vai acabar brigando desse tipo de bola. Você é sua mulherzinha ou você brinca na orelha? É? Vai, chuta aí, chuta aí. Se tá com medo, chuta aí. Vai, vai. O lugar até é muito, vai. Cala a boca, senhor. Vou afundar você no gol, você vai ver. Volta. Chuta forte não, hein? Vai jogar bola pra lá, cara. Você vai quebrar o tijolo aqui, vai dar prejuízo pra mim. Joga em outro lugar, ué. Todo lugar que a gente vai, vocês falam que não é lugar? Nós vamos jogar aqui mesmo. Para. Aqui pra você ver. Você já tem as traves tudo certinho. Aquela lá, essa aqui. Deixa a gente jogar aqui, que é isso. Lá embaixo tem um lugar que vocês podem jogar. Ah, mas mesmo assim, aqui é um lugar que a gente tem as traves marcadas, ó. Não, não tem traves marcadas, não. Isso aqui é ferragem de construção. Me dá uma bola aqui que eu vou levar ela embora pra mim. A gente não pode jogar em nenhum lugar, véi. Não toma lá na casa da Dona Dolores. Que? A Dona Dolores é doido. Caramba, mano. É doido. Desde quando eu era pequenininho, a minha mãe sempre falou que não tinha dinheiro pra nada. Só porque ela tinha que pagar aluguel. Agora a gente não tem mais esse problema. O problema é, eu não tenho lugar pra jogar futebol. Isso até ontem, quando chegaram os tratores. Agora eu moro num lugar que tem rua. Eu vou jogar na rua ali, ó. Demorou, hein? Agora tem a rua pra nós jogar a bola aqui. Do a honra. 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 Agora a gente vai jogar aqui. A rua ali. Mais um chinelo. Tem que marcar o gol com o chinelo. Tem que marcar o gol com o chinelo. Aí, ó. O meu, o meu. Tem que matar a menina. O salí também. 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 Tá errada. Tá errada. Retinha, retinha. 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 Lá. A honra. Mas vou. Vai, vai. É, ei, ei. O louco é! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Vai, 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 vai! Ah! Foi em traves! Foi em traves! E aí foi em traves! Agora eu bato o dedo do outro! Foi em traves! Ei, ei, ei! Não vai deixar certo! Sai, vai não acertar! É não, bateu no centro! Para, velho! Você tá roubando você! Ah! Foi em traves! Foi em traves! Foi lá! Foi em traves aqui! Passa em cima do chinelo! 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 Vai em traves! Vai em traves! Vai em traves! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Mariquinha! É que eu fiz um preto, não! Vai, irmã, onde é que tem as garpas de refrigerante? Aí fora que tem. Aqui fora? Tá, tá bom. Ei, pronto, aí, ó, acabou. Vamos jogar. Acabou a sua ação. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Ei, calma! Toca! Ai, já! É muito ruim! Toca, malzinho! Ei! Vai ao preto, vai ao preto! Passou? Cadê? Aqui, ó! Não na pista, é comigo! Foi gol! Foi gol! Foi gol! Foi agora! Foi gol! 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 Já sei! Vou pegar a torre de madeira! Foi gol! Foi gol! Foi gol! Vai! Vou bater, velho! Vou bater, velho! Deixa eu, Zé! Para, Zé! Para, Zé! Um, dois, três, quatro, cinco! Quebrou! Ih, olha lá! Quebrou! É! É! Tá bom! É! Acho pouco! Ok! É! 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 Tá bom! Esse bando de pivete, enchendo o sapo! Isso não é lugar de jogar a rua não! Se sujar a minha roupa, eu vou arrumar! Ei! Ei! O que foi? A Ué pública! Vai! Vai! Ei! Toca! Vai! 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 o verão o papel do gol para Mirubi, que open-clope o fértil, e o fértil sai do gol, Atenção, que soltou, é Paulo, e tchau, e gol! 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 Mirobinho! O sorriso da criança. Corte da brasileira! . . Subiu! Estranetivo!